Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui numa comunidade não indígena, mas tem vários indígenas aqui da antinia Banoá, e vou tentar conversar com o líder deles, o cacique, onde eu ensinar para vocês como se chamam vários animais, ave, os peixes, na língua indígena, que eu estou na frente da comunidade, eu vou tentar conversar com ele, se ele topa ensinar um pouco para a gente, vamos lá que eu vou tentar conversar com ele agora, vamos para lá. Aqui é onde está o barco deles, eles estão na colheita da castanha. Esquece que eu não me banho aí, já. E a gente está chegando aqui, agora eu vou tentar conversar com ele. Oi gente, estou aqui com o líder da aldeia Banoá, o cacique lá da aldeia, o Waldir, ele é da tribo Banoá. Eu conversei com ele aqui, ele topou conversar com a gente, ensinar um pouco para vocês aí na língua indígena, como se chamam os animais, as aves, os peixes, para a gente aprender mais, porque tem pessoas que tem curiosidade de aprender, aí eu vou conversar com ele, né Waldir, meu amigo, tudo bom? Tudo bom. Waldir fala um pouco para nós, cara, assim, o nome dos animais, dos peixes, das aves, como se chama na língua indígena, tá? Então eu falo o nome deles, aí tu fala o normal e tu me fala na língua indígena, que nem vocês se comunicam, né? Vamos começar com os animais, como se chama anta na língua indígena? Aui. Aui, né? Uhum. É, como se chama o veado? Badoé. Badoé, né? Uhum. Como se chama a cutia? Sinamá. O... Como se chama o queixada também? Sintiamá. Uhum. E como se chama o catitu? O bajá. É, e agora o veado? Badoé. Badoé. É, ele tem algum, porque existe dois tipos de veado, o vermelho e o roxo, que a gente chama. É, o veado roxo ele chama Badubiri. Badubiri. Uhum. E a onça vermelha, como é que ela se chama na língua indígena? É, Bamehrabés. Uhum. E a onça pintada? Dimaljukaná. Uhum. Uhum. E agora vamos aos peixes. É. A matrechã, como se chama na língua indígena? Abá. Uhum. É, o pacu. É, o pacu. É, pode ser qualquer espécie ou cada uma espécie de pacu tem um nome diferente? Tem. Cada um pacu tem um diferente? Cada um pacu tem. Ele é pacu grande, né? Pacu borro, que a gente chama de português, né? Uhum. E o nome da língua é tubarito. Tubarito. No caso, o pacu borro, que o nosso aqui eles chamam. Isso. E aquele pacu verdadeiro, que é do rio, que a gente chama? Como é que se chama? É, que do rio mesmo é Bacé. Bacé. Uhum. E o Surubim, como é que ele se chama na língua indígena? Bahamá. Uhum. É. Kurimatã. Kurimatã é Jaraki. Jaraki é tipo Kurimatã, né? Jaraki mesmo. No caso, seria uma só. É. E a Arona, como é que ela se chama? Abajarô. Uhum. Uhum. O Cari tem o nome ou é Cari mesmo? É. O Assá. Uhum. Tabaqui. É. Tabaqui mesmo. Tabaqui mesmo. E a Pirapitinga, ela tem? Tirapitinga, é Tirapitinga mesmo. Agora vamos para as aves. É. O Mutung, como é que ele se chama na língua indígena? Masé. Masé. Uhum. 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 Uum. Uhum. 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 A gente tem, temos dois tipos de nambu. Uhum. Tem a nambu que nós chamamos de nambu galinha e a nambu macucal. Na nossa língua normal, né? É. Tem o nambu macucal, que é aquela pequenininha. Aquela pequenininha. De. Uhum. E aí tem na boca do TRPM também, é Dimu, Canambugarinha no caso. É, no caso, né. Isso, é o Manguari. É, Manguari, Kawari. E aquele que nós chamamos como Jaburu, que tem o nome na língua? Jauiru. E Arara, Rodi, como é que ela se chama? A Arara Vermeira é Kadai. E Arara Amarela é Amacu. No caso, Arara Amarela é Naku. Amacu. E a Vermelha, Kadai. É porque aqui nós não temos na nossa região Arara Azul. Mas você sabe como se chama na língua ou não? Não. Não, né. Tá certo. Valdir me responde uma coisa. É, porque tem várias antinias de indígenas, né. Tem outras línguas? Tem. Fala diferente ou... É. Fala diferente. É. E Jamamadinho fala com... quase perto do... como nós fala, né. E em geral é a mesma coisa que nós falamos. Bom gente, agora a gente já terminou de falar sobre alguns animais e também peixe, árvore. Agora vamos falar um pouco do... da família. É no caso da esposa, dos filhos, como se chama, como é que é o nome na língua indígena. que vai explicar aqui para nós. É, Valdir, o nome da esposa, da mulher. Como se chama ela? Paributé. Paributé, né. E as crianças? Nemeté. 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 A menina. Nemeté fama. A menina, né. Nemeté fama. E o menino. Nemeté machu. Nemeté machu. O nome do menino. É. Aí... As criancinhas... É, incluindo tudo. É. Tudo... Nemeté machu. Nemeté machu. Nemeté machu. Nemeté machu. É. Nemeté machu. É. Nemeté machu. O cara quer brigar com a criança. Para com esse menino. Tá muito danado. Consegui. Agora aí... Agora isso é complicado, né. Se nemeté machu. É... Temática. É. Casado. É. A criança... É. 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 Porque assim. Tem várias entinias. Então se cada um tem uma língua diferente. Hoje a gente tá aprendendo aqui um pouco com nosso amigo Waldir. É. É. Da aldeia Banoá. Tá. Então se o que ele tá me ensinando é na língua do povo Banoá. Então se cada antinia eles tem uma língua diferente. Porque às vezes outras pessoas podem ver e questionar. É. Outras entinias. Mas só que é que não tô explicando pra vocês. Eu tô... Ele tá ensinando pra gente. Na língua do... Da entininha dele. Do Banoá. É. Que a gente conversou aí. E agradeço a ele por ter... Aceitado conversar comigo. Ensinar um pouco pra vocês aí. O que ele falou aí foi... Se você gostar desse seu like aí se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Valeu aí gente. Tchau. Tchau.